Hoje é dia de falar de empreendedorismo e nós temos uma dica para você que está precisando de mais renda e está pensando em abrir o próprio negócio. Você sabia que até com a venda de din-din dá para inovar e ganhar um dinheirinho a mais? É sim, aliás, aqui em Manaus é din-din, né? Em outros lugares chama de sacolé, miau, o que mais, hein, Rafael? Em Parintins é flau, viu? Não me pergunte por quê, mas em Parintins é flau. Na tua cidade de Parintins. Lá na minha cidade é assim. Enfim, quem fala sobre isso com a gente é o nosso consultor, o nosso coach, Carlos Oshiro. Bom dia, bem-vindo, Oshiro. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cléo. Oi, Oshiro. Oshiro, com pequenas atitudes dá para a gente realmente ter novas ideias e, claro, ganhar dinheiro, que é muito importante, né, Oshiro? Perfeito, Rafael. Pequenas atitudes, criatividade e, principalmente, coragem. Você da própria casa pode empreender. Pois é, e assim, lançar um novo olhar sobre o produto que a gente já conhece aí desde criança, desde os nossos avós, né, Oshiro? Isso. Inovar em cima de uma coisa que já existe é o que você, aliás, sempre fala aqui, né? É o que a gente chama de reinvenção, né, Cléo? É possível, através de um simples produto, você gerar valor agregado, cobrar mais e ter mais lucro. Bom, a gente vai ter mais orientações suas sobre isso, mas antes tem uma reportagem que a nossa equipe produziu de gente que está apostando no din-din, sacolé, miau, flau, enfim. E eu convido você para assistir junto com o telespectador. Não importa como ele é conhecido em outras regiões do país, mesmo com o sol escondido, o sacolé, geladinho, chup-chup-chopinho, flau e din-din vai bem em qualquer hora, viu? Criança e adulto não despeçam, há mais nesse tempinho de sol, quente, esse que está monar, né, esse que não é frio aqui. Mas até na chuva vai bem, né? Até na chuva vai bem. E foi toda essa procura dentro e fora de época que fez seu Benedito apostar na venda de din-din quando ficou desempregado em 2013. Ele começou com a produção só com uma geladeira. Daí foi quando eu tive a cidade de um freezer, tive que comprar um freezer maior para mim, porque eu estava pouco na geladeira, no congelador. E aí depois de um freezer, ficou menor, tive que comprar outro, o freezer, a coisa foi desenvolvendo muito bem. Enfim, até hoje nós estamos sobrevivendo o din-din. São 11 sabores, amendoim, cupuaçu, maracujá, coco, banana com mamão e por aí vai. Todos produzidos com muito leite condensado para garantir cremosidade. Nós já temos uma freguesia boa cidadezinha, aí nós estamos levando, como Deus quer. É o din-dinzão do seu Benedito. É o din-dinzão, o sabor da fruta. E na mesma mão de pessoas que estão empreendendo aí com a venda de din-din, tem gente ganhando dinheiro, gomertizando o produto. Imagina só, hoje a gente encontra no mercado din-din de crime de avelã, chiclete e até, olha só, de vinho. E não para por aí não. O din-din de açaí com guaraná, tem o din-din de açaí com banana, que é uma delícia. E também tem os fit, que agradam aqueles que não querem engordar, mas tomando o din-din, né? Que a gente faz com hibisco. Cada um custa R$ 3,00, mas se o cliente encomendar R$ 10,00, sai por R$ 2,50. A venda de din-din gourmet tem complementado a renda desta jornalista, algo em torno de 20%. Mas eu quero complementar bem mais, com certeza. E quem sabe, né, vai acabar sendo um valor que eu possa, de repente, até contratar alguém, né? Dar, também criar postos de emprego, né? Porque é o que eu estou falando, o céu é o limite nesse momento. Essa frase que ela deixou no final, o céu é o limite, talvez reflete muito o pensamento do empreendedor. Na realidade, o seu limitador é a sua mente. E o empreendedor é aquele que libera a mente, libera a criatividade e tem coragem para colocar em prática as suas ideias. Nesse caso do din-din, eu imagino que o investimento não é tão alto, não é, Oxir? Para a pessoa começar. Então, por não ser tão alto, você pode fazer, inclusive, paralelamente ao trabalho onde você está atualmente. Então, hoje, o empreendedorismo permite muito, principalmente com a propaganda meio que gratuita das mídias sociais, você abrir qualquer coisa, produzir na sua própria casa e, além de atender o público que está próximo a você, você consegue vender para toda a cidade, porque as mídias sociais permitem essa divulgação. Oxiru, muito obrigado por mais uma participação. Antes de encerrar, o Thiago Guedes, do Globo Esporte, disse que no interior do Ceará é cafona. Gostei do nome, não é? Obrigado, Oxiru. Não importa o nome, de um dia é uma delícia. Muito obrigada, viu, Oxiru? Obrigado, valeu, Oxiru. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, pessoal.